Fala aí pessoal, aqui é o Vincent, esse é o Curta Cena, e hoje é dia de falar sobre o gênero preferido da maior parte do público. Eu separei 10 dos melhores filmes de suspense disponíveis na Netflix em 2022, que com certeza vão prender a sua atenção do começo ao fim. E eu vou pedir o seu like e a sua inscrição logo no começo, que sério, isso ajuda demais aqui no nosso trabalho, beleza? Pois então, bora começar! E vamos começar hoje com um filme de 2019 que, meu amigo, é impossível não te pegar de surpresa. A Espreita do Mal é sobre um investigador chamado Harper. Acontece que o seu dia a dia já é bem complicado por causa do trabalho, né? Porém, nada nem se compara ao que estava prestes a entrar no seu caminho e da sua família. Coisas, no mínimo, estranhas passam a perturbar todos eles dentro da sua própria casa. Coisas assustadoras que à primeira vista não tem nem sequer explicação. Sim, o filme tem bastante elemento do terror. Só que é lá para os 30 minutos que uma primeira grande reviravolta já vai acontecer. E assim, eu confesso que pelo menos eu nem imaginava o que é que estava por vir. A partir dessa primeira revelação, segura a respiração que vai ser só plot twist em cima de plot twist. Afinal de contas, o que é que está acontecendo dentro daquela casa? Certo dia, Hank, vivido pelo Tommy Lee Jones, recebe uma notícia bem preocupante. Ele é informado pelo exército que o seu filho, Mike, que serviu no Iraque, simplesmente se mandou sem avisar ninguém. E que agora está sendo considerado por causa disso um foragido pela justiça. No entanto, o Hank não é convencido assim tão facilmente. Ele sente que aquilo tudo foi muito mal explicado. Então, sem pensar duas vezes, ele se une a uma detetive vivida pela Charlize Theron. E dá início então a uma investigação minuciosa para descobrir de verdade qual o paradeiro do seu filho. No Vale das Sombras, se movimenta através do suspense, do clima misterioso que vai sendo criado em relação ao filho desaparecido. Mas também sabe muito bem se utilizar do drama quando necessário. Vamos falar agora de um dos filmes, assim, de longe, um dos mais tensos da Netflix. Produção de 2020. Fuja conta a história bizarra de uma mãe e a sua filha. A menina, hoje adolescente, nasceu prematura. E isso a gente vê logo na primeira cena. O seu nascimento turbulento acabou gerando várias sequelas no seu futuro. E também transformando a mãe numa pessoa totalmente super protetora. Paranoica com a saúde da sua filha. Tá, mas embora elas enfrentem todos esses problemas, a vida das duas ia até que aparentemente bem. Pois é, ia. Mas as coisas vão mudar agora. Já que depois de uma pequena discussão com a sua mãe, tudo leva a crer que existe um segredo comprometedor sendo escondido dela. Bom, só o que eu te digo é que não demora, uma descoberta absurda vai ser feita. E você pode levar muito a sério o título desse filme. Nossa próxima dica tem, é claro, bastante suspense. Mas também consegue agradar qualquer fã de um bom filme de ação. Em 100 escalas, Bill Marks, interpretado pelo Liam Neeson, acaba de embarcar em um voo. Que logo no início se mostraria um verdadeiro pesadelo. O Bill tava lá de boa, como quem não quer nada, quando de repente recebe uma mensagem de número desconhecido. Dizendo que se ele não fizer tal coisa, alguém vai morrer dentro daquele avião. Imediatamente o Bill tenta descobrir quem é que tá por trás daquilo. E porque justo ele foi o escolhido pra realizar essa tarefa tão indesejada. Eu nem preciso dizer que todos os passageiros se tornam automaticamente suspeitos. Cabe agora desvendar qual deles tá falando a verdade e qual deles tá mentindo. De 2018, um suspense diferenciado e muito realista. Buscando mostra David, um pai que ao acordar pela manhã e ver várias chamadas perdidas da sua filha adolescente. Tenta naturalmente entrar em contato com ela. No entanto, a menina não responde de jeito nenhum. E ele não sabe nem sequer em que lugar ela tá. O David tenta a qualquer custo manter a sua calma. Mas o tempo vai passando, nenhuma notícia chega. E ele começa, como era de se esperar, a se desesperar. A sua última tentativa, antes de tomar alguma atitude mais drástica, vai ser iniciar uma investigação pela internet. O protagonista faz exatamente o que qualquer um de nós faria hoje em dia numa situação grave como essa. Muita cena tensa de roer as unhas e um final com certeza inesperado. Seguindo com um dos filmes mais pesados do catálogo da Netflix, O Lobo Atrás da Porta foi baseado num caso real que chocou o Brasil inteiro. Tudo começa quando duas pessoas vão até a delegacia informar que alguém muito próximo a elas desapareceu sem deixar rastro nenhum. A polícia logo entra no caso e tem início, então, uma busca repleta de reviravoltas. Aos poucos, detalhes vão sendo revelados e o espectador começa a perceber qual vai ser o rumo dessa história. A gente vai ligando os pontos, analisando as hipóteses. Mas, ainda assim, o desfecho disso tudo é tão impensável, tão impactante, Que não à toa esse caso, que ocorreu lá nos anos 60, é lembrado até os dias de hoje E tido como um dos piores já documentados no país. Vale destacar a atuação impecável da Leandra Leal. Esse aqui entrou recentemente na Netflix. Logo no começo, um jovem chamado Tyler encontra no lugar mais inesperado possível Uma evidência inquestionável que pode ajudar a decifrar uma série de casos brutais Que há anos vem apavorando a sua cidade. O assassino de Clover Hitch foi como ficou conhecido o serial killer misterioso Que já vitimou dezenas de pessoas pelas redondezas. Ele é tão cuidadoso que a polícia nunca fez nem ideia de quem poderia ser. Mr. Brooks, vivido pelo Kevin Costner, é um executivo rico, respeitável, considerado alguém exemplar. Porém, o que ninguém sabe é que ele convive diariamente com vozes na sua cabeça Que o incentivam a tomar atitudes cruéis e terríveis. No entanto, durante a sua última missão sórdida, um pequeno descuido é cometido E agora o seu segredo se vê completamente ameaçado. Instinto Secreto pode só parecer mais um filme comum sem muitas novidades Mas é muito pelo contrário. A abordagem feita pelo ponto de vista do Mr. Brooks Faz com que a gente entre na sua mente e entenda a confusão que se passa ali dentro E os motivos distorcidos que o levam a cometer as atrocidades que você vai ver. Também baseado em caso real, em silêncio é ainda mais pesado do que o lobo atrás da porta Não só pelo assunto delicado que aborda, como também pelas cenas extremamente perturbadoras que mostra Um professor acaba de ser contratado pra dar aula numa escola pra alunos com deficiência auditiva Chegando lá, logo de cara ele nota uma atmosfera totalmente tensa, desconfortável E vê que os alunos estão agindo de um modo suspeito Todos eles com um comportamento bem estranho e fazendo algumas coisas que deixam o professor intrigado Pra saber o que tá acontecendo ali dentro É suspense, mas a carga dramática do longa é muito alta E eu já vou avisando, você precisa ter o psicológico forte pra aguentar assistir até o final Vamos finalizar com um clássico de 96 do diretor Ron Howard Me diz uma coisa, quanto você estaria disposto a pagar pra ter o seu filho de volta? Em O Preço de um Resgate, Tom Mullen, um milionário vivido pelo Mel Gibson Tem o seu filho pequeno sequestrado, mas prontamente recebe a ligação dos sequestradores Pra negociar basicamente quanto o seu filho vale Pois bem, o Tom tá prestes a tomar uma decisão inesperada que vai botar ainda mais lenha na fogueira Não espere por nada muito óbvio acontecendo nessa trama Se tem uma coisa que esse roteiro faz com maestria é surpreender o espectador Pessoal, quem quiser, deixa aí nos comentários dicas de outros filmes do gênero disponíveis na Netflix Provavelmente algumas pessoas sentiram falta de nomes como Ilha do Medo, Um Contratempo, Um Lugar Silencioso, Garota Exemplar Eu concordo, de fato, eles estão todos entre os melhores suspenses da Netflix Mas acontece que eu já indiquei todos esses filmes em outras listas bem recentes aqui do canal Então, pra não ficar repetitivo, eu achei melhor pra hoje trazer outros ótimos filmes que não tinham aparecido antes, beleza? Pois, se o conteúdo foi útil, por favor, deixe seu like, se inscreva no Curta a Cena Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver